A ação é em parceria com a Volkswagen do Brasil e o Senai Paraná e vai ofertar mais de 2.290 vagas gratuitas para cursos de qualificação em 63 cidades do Estado. A assinatura da prorrogação do acordo aconteceu na quinta-feira 17, em um evento no Palácio Iguaçu, com a presença do vice-governador da Sipiana, entre outras autoridades. Os cursos começam em abril, com um investimento previsto de 2 milhões para essa nova fase. É um projeto de qualificação profissional que incentiva a empregabilidade e empreendedorismo, que já ofertou mais de 8 mil vagas gratuitas em diversos cursos em setenas de municípios paranaenses e que para esse ano está trazendo a renovação com mais 63 localidades atendidas e 2 mil vagas gratuitas. As aulas na edição 2022 terão turmas nos períodos da tarde e da noite, de segunda a sexta-feira. Os cursos serão totalmente presenciais, com duração de 80 horas. As matrículas serão realizadas pela SISUF, em parceria com as prefeituras participantes. Para formar até o final desse ano, somando aqueles que já fizeram parte dos nossos cursos, 10 mil alunos nas carretas do conhecimento. Acredito que esse é o maior programa de qualificação profissional móvel da história do Paraná. E o trabalhador que está bem formado, que está bem qualificado, tem maiores chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. As carretas do conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e toda a infraestrutura necessária para a formação profissional. Desde 2019, o programa já ofereceu mais de 8 mil vagas no Paraná. Em 2022, serão oferecidas aulas de mecânica de automóveis, eletricidade automotiva, automação industrial, panificação, corte e costura, instalação de aparelhos de ar-condicionado, mecânica industrial, mecânica de motocicletas, informática e eletricidade predial. A programação das cidades ainda será divulgada. Além da gente buscar empresas para vir investir no Paraná, a gente precisa de mão de obra qualificada. E as empresas que estão vindo para cá sabem do quanto a gente tem essa preocupação. E essa parceria que tem aqui entre Senai e a Volkswagen, o governo do estado, nossa secretaria comandada pelo NEI, é fundamental para fazer com que essa mão de obra, principalmente para as indústrias que aqui estão chegando, vai acontecer e eu tenho certeza absoluta que nós vamos continuar recebendo investimento para dar mais oportunidade, para mais gente ter a chance de ter um bom emprego, um bom salário. Centenas de alunos em todo o Paraná. A vizinha chegou e falou para mim que ia ter um curso, tem a carreta do conhecimento e se eu gostaria de fazer o curso. E eu disse sim, gostaria muito, né? De ter uma nova oportunidade, de aprender novas coisas e ter uma nova profissão. Eu vi que tinha lá para fazer o curso de planificação, daí fui, me inscrevi para fazer o curso, para aprender mais coisas novas e diferentes para a gente poder, de repente, ter mais um, como que diz, mais alguma coisa para você investir, né? Com qualificação, melhoram as oportunidades. O trabalhador que está bem formado, que está bem qualificado, tem maiores chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, isso aqui sim é um programa social de verdade, né? É melhor ter um emprego do que depender de auxílio federal, de Bolsa Família. A gente tem aqui no Paraná, por exemplo, o cartão Comida Boa, que é para socorrer aquela pessoa que está em situação de extrema vulnerabilidade social. Que é para 90 mil pessoas, um socorro alimentar, que é a boia que a gente joga. Mas evolução social, inclusão de verdade, é isso daqui. Essa é a revolução dos humildes. A qualificação profissional para ter um emprego, ser dono dessa própria vida, poder colocar o leite, o pão, o arroz, o feijão na mesa dos seus filhos. Obrigado.